Bom, vamos aproveitar que nós estamos no crossover e já começar o treino de bíceps aqui, né? Bora! Agora no treino de bíceps nós vamos ter uma... Surpresa! Convidado especial, por favor, por gentileza. Você disse... ó, você tá de costas com a câmera. Você disse que... você tinha... você era powerlifter? É, era. Aqui, ó. Esse rapaz aqui, rapaz há quantos anos? É, 57 anos. 57 anos. Conhece o Adolfo Costa, Jeremias? O Adolfo começou pela internet. É, então, pela história do Adolfo, né? Quando eu vim treinar aqui para os lados da casa que eu morava, que era no Ipiranga, eu fui treinar com um amigo nosso que se chamava Cajarana. E isso foi em 1990. E aí, em 1990, nessa academia, essa academia era cheia de quadros, de campeões. E ele já competia no bodybuilding, em 1990. E aí, esse nosso amigo em comum, Cajarana, um abraço pra ele. É, ele tinha nessa academia vários quadros do pessoal em pódio, né? De... é... braço de ferro, é... exercício de campeonato de supino. E eu vi lá uma foto que você estava no pódio, né? Que tinha, assim, 10 negros embaixo e você no pódio. Eu me lembro até hoje, puxando expansão de dorsais, né? Sim, sim. Só que, assim, quantos quilos naquela foto você estava? Mais ou menos, você treinava básico ali, mais ou menos. Em competição, era pouco mais de 90. Mas... O peso maior de competição no bodybuilding foi 98 quilos, quando eu competi lá em Curitiba. E 98 quilos? Mas e no básico? No básico você era... Não, eu cheguei a 123. 123 quilos? 123 quilos no powerlifting. E as tuas maiores marcas no powerlifting? Foi 322 quilos e meio de agachamento oficial. Oficial... agachamento, né? Extra... Não é aquela coisinha... Agachamento oficial... Meio movimento. Os juízes, né? E movimento aceito. Agora, o extra oficial que eu tenho que competição em academia, eu cheguei a fazer duas com 340 quilos. Agachamento, viu? Uma academia, uma academia que eu tinha. E aí, terra? O terra foi 280 quilos. Não era, assim, uma... Que engraçado, mais forte no agachamento. Muito expressiva, não era muito expressiva. E no supino? E no supino, 180 no máximo. Também não era tão expressiva. Ah, não? Já tinha gente que fazia mais. Não, olha, o André Doria... Fez 190, né? E ele pesava quanto? Fez com 70 quilos. Ele era famoso. É outro esporte, né? Outra coisa. Muito obrigado. Bem-vindo ao nosso treino. Bem-vindo ao canal. Bom, por causa da nossa programação, eu vou continuar aqui com Adolfo e com o Jeremias. Nós vamos treinar em três aqui. Vamos fazer um treino de bíceps. Os três juntos, cada um na sua carga. E depois eu vou continuar com o Adolfo. Ele vai complementar o treino dele fazendo tríceps. Tá bom? Então vai, eu vou puxar. Posso? Posso puxar? Bora. Então vai. Só aquecer aqui. Primeiro eu vou usar a cross-over. Adolfo, por favor, você aí... As observações que você achar necessário, hein? Ok. Vamos lá. Aí, vamos ver. Vai lá, Adolfo. Vamos ver. Só não valeu nada, né? Obviamente. Por que não? Muito leve, aquecimento. É. Só pra mexer. Bom. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, do fogo. Prazer treinar do seu lado. Vai no seu preso, hein? Vamos ver. Vai ficar pesado. Pra 12 repetições... Pra 12 repetições... Pra 12 repetições... Vai lá, Jeremias. Vai lá, Jeremias. Vai lá, Jeremias. Isso. Bora! Ah, ele? É. Ele tá botando bem... Ele não tá conseguindo botar pra trás... Só porque pode... Vai, filho. Concentra! Bora, bora! Vai lá. Vem embora! Aí. O Adolfo tá acrescentando aqui? Sim. O Adolfo tá acrescentando aqui, por favor. Fala. O que você melhoraria no movimento dele? Eu acho que... Ele tá um pouco em... Um pouco... Tá contraindo o trapézio um pouco a margem. Deveria soltar mais aqui, ó. É que ele não tá conseguindo, né? Ele tá botando a escápula pra liberar mais a contração do bíceps, entendeu? Eu acho que ele tá um pouco assim, ó. Você sente, Jeremias? Na hora que você... Na hora que eu vejo você assim, ó. Ele não tá sentindo que o peito tá segurando. Pode expandir. Solta. Solta aqui, ó. Aí você consegue jogar só no bíceps. Acho que tá um pouco assim, ó. Entendeu? Tá um pouco segurado no trapézio. Parece que fosse com a menor carga. Não, né? Claro, acho que foi melhor. Não vai deixar, é só postural mesmo. Ele não, tá vendo? Quando já é mais liberado, solta mais a piscada. É por causa da ausência de músculo. É, por causa da densidade, né? E... Vai lá, Dupo, você. Vai lá. Carga seis. É, eu acho que era o que tava, né? É o que tava. Dois a menos? Dois... Eu aumentei um, na verdade. O que tava era seis. Você vai fazer com uma a mais? Não, pode ser uma a mais. Então sete. Pode ser. Aí, às vezes, eu... Acho que vou cá. Não, vai ver, tá aí? Vá. Manda ver. Quer ver, ó? Deixa eu... Eu vou mostrar pra ele o que que eu tô falando. Eu vou colocar seis pra mostrar pra ele. Olha aí, Jere. Tá bem solto, né? É. Solta, ó. Deixa o peso te puxar pra fora. Deixa o carro te levar, né? É isso. Mais três. Quando começa a ficar difícil, que vai querer um tragar, você... Você sente que você puxa com o trapézio. Carga? Depois, tem que arrancar, quando tá mais músculo, né? Vai ficar normal. Aí, ó. Aí, ó. Não, agora... Olha a diferença. É. Agora ele virou mais difícil aqui, ó. Viu? O peitoral superior, ele forcando ele. Vai. Bora. Isso aí, ó. Isso, vambora, Fê. Vambora. Vambora. Solta no final. Aí. Ficou mais difícil, né? Aí. Vai, isso é muito bom. Excelente. Oi, pessoal. Sentiu alguma diferença? É, mas derroulou mais, né? Não, não. Não, não. Essas experiências que só a hora de voo me traz, né? É o que a gente tenta passar aqui no canal. Sem novelinha e sem muita piadinha. Vai lá, Dufo. Vai lá, Dufo. Vai, Dufo. Vai, Dufo. E aí? Depois. Ah, depois é o... Ah, depois é o... Ah, depois é o... Não, não. Não, não. Isso. É isso. Ó, vai lá. Ó a vaga, isso. Nós. Vou dar uma boa. O que você não vai ver ali. Nós. 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 Eu vou fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. Muito bom, amigão. Quem é? Jeremias. Você. Penúltimo. Oitava. Oito. Oito. Vai. O que eu aprendi, ele sou eu. É da velha. Eu sou o aprendiz. Do lado do Adolfo, todo mundo é aprendiz, amigão. É dois old school e um new school. Do o seu dois, do seu outro e é atual também, e o school também. Sim, bem mais. O pessoal dele está lá para trás. Exatamente. Por isso ele está soltado. Vai. Vai embora. Vai, 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 vai! Forte! Muito bom! Sou eu? Última! Última! Muito bom! Chapa aí? Eu não estou com o meu píceps! Duas! Pela mão! Última! Impressionante como te engolir aqui, né? Tchau, tchau, tchau! Vou fazer o drop, sai! Atrás da minha cintura, então, você sumiu! Guardador, foi só a última! Comanda a vez! Não eram quatro cegos? Foram, né? Eu acho que até passou, né? É! A gente cortou as válidas! Olha! Comanda a vez! Essa eu vou fazer mais tanto! Então é muito! Mas na mesma pegada aqui, ó! Para manter... Um brasileiro que impressionou o Lee Hainey! O Lee Hainey olhava pra ele, um dia do que eu queria falar assim... Nossa! E eu estava lá! Foi! Vai lá! E aí? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Pera aqui nós vamos pra lá! Pra onde está o peito! Vai! E... Só! Vai embora, vai embora, vai embora. Abaixa um pouco. Aperta! Solta o peito, solta o peito. Aí! Isso! Vem! Vem! Vai mais! Aí, parabéns. Muito bem, rosto de trozo, vamos lá. Super Série de Scott. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não dou nem limite. Ave Maria. Viu meu martelo? Às vezes você acrescenta alguma coisa. Eu acho que está bom. Eu subiria um pouquinho mais. Deita um pouquinho mais aqui. Opa! Aí! Uh! 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 Nossa! Bora! Tem um décimo no movimento a mais e você fez toda a diferença. Eu? Vai! Esse peso ou menos? Vamos ver. Então vai. Arrocha! Cuidado! Arrocha! Aí! Vai embora! Força! Olha o vento muscular que você fez. Ê! Vamos lá! Vamos lá na frente aqui. Cinco. Vem! E... Seis. Vai! Vai! Menos! Força! E... Aqui travou! Aí! Manda ver! Hummer! Muito bom! Deixa eu ver se dá. Olha aí! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Uh! Uh! Põe na frente e no nariz! Igual eu fiz pra você ver! Uh! 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 Beleza, vai! Força! Eu apoiei um pouquinho mais alto. Tá ótimo ainda. Outro jeito de fazer. Por isso que é bom treinar em três, né? Não dá a ver. Vamos ver você no Hammer. Quanto? Onze? Ou mais? Quanto que é ali? Dez e sete. Dez e sete. Vai lá! Beleza! Esse aqui é foda mesmo. Esse aqui é foda mesmo. Não é? Muito bom, hein? Sensacional! Pesado. Pô, pô! Você fez? Pesado! Vamos, vamos! Pra me avisar quando? Não, não, tranquilo, ok? Tranquilo? Bora! Vamos! Vamos ver. Dando no nariz, né? Deixa eu tirar o nariz. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai botar em curta. Vamos! Vamos, vai. Não vai botar em curta. Tá mais curta em curta. Minha mão tá abrindo. Ah, quase em boa, né? A mão tá abrindo. Vamos ver. Vai lá, Jeremias, ajuda aí, Adolfo. Ajuda. Vai, vai, vai. Força. Mais duas, mais duas. Mais uma última. Vai embora, vai embora, Hammer. Ferra ele lá no Hammer, deixa que desmonta aqui o seco. Orienta ele lá, por favor. Aí, mano, ele tá bem. Só controla um pouquinho mais da descida, é isso? Só segura um pouquinho mais da descida. Vamos lá, força. Força explosiva pra subir, isso que controla o seco. Aí, bora. Isso aí. Aí, vamos ligar lá embaixo. Que beleza, hein, Jeremias? Muito bom. Merda. Vai vomitar pra lá, deixa eu adoro. Vai lá. Sou eu, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele, ele vai ficar muito fechado. Eu acho também. Eu gosto de pegar fechado, mas nessa W eu não dá. Nessa W não dá. Nessa W não dá. E essa pegada W na Scott, eu não gosto muito. Deixa eu ver também. Rapaziada. Você, você! Ih! Quatro. Vem, amigo. Ih! Eh! Aí, amigão! Forte! Tchim! Passou? Passou. Vai lá! Muito bom! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Edoufo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É a última, tá pesado pra todo mundo, não é pra você, não. Guarda. Toma. Toma, desce. Olha, essa diferença aqui, no final do movimento, acabou comigo, eu faço dez movimentos aqui, tô conseguindo fazer oito. Boa! Vamos! Ó, ó! Impressionante. Subiu um pouquinho a mais de arregaça. É que ele tá o negócio, né? Se você... Tem que tentar. Se você me falasse, você quer falar? O problema é este vídeo de você. É, teoricamente, não. Não faz diferença. Em teoria, não faz. Só nessa parte aqui. Vai. Um oitavo do movimento, pra cima, acabou comigo. Impressionante. Um oitavo. Mais um oitavo. Mais um oitavo. Eu acho que o bíceps, a cabeça externa do bíceps e o braquial ali participa mais, entendeu? Deixa aquela parte. Até aqui, ó, você fica muito no braquio radial. Quando você fecha um pouquinho mais, você consegue. Eu, pelo menos, consigo. Contrair um pouco mais a cabeça externa do bíceps e o braquial, né? Tira. Meu Deus. Tá preso. Não, tira aí. Tá? Não. Cuidado, hein? Cuidado. Vai. Vai, droga. Vem embora. Vai, força. Vai, força. Vai. Vai, força. Vai. Vai no Húmus. Custado, eu vou fazer com dez. Minha pôr é o último. Não é a minha, né? É, pôr. Eu vou fazer com dez. Bora, Jeremias! Tá com um. Uh! 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 O que é que você tem uma martela por aqui, você consegue virar pra fazer com 20, 20 agora, imagina. Agora ali mesmo, ali é o que você tem, fazer com as pessoas daqui e fora, pode soltar. Vai lá, Dufo. Tudo de você. Vai lá, Dufo. Vai lá, Dufo. Vai lá, Dufo. Vai lá, Dufo. Muito bom. Perguntando pro Jeremias aqui, como que ele gosta de fazer concentrada. E ele falou igual ao Arnold, né? É. Então, por gentileza. Meu pêndulo. É, vamos ver. Pêndulo, você apanha na perna? Você faz como você achou melhor. Pêndulo. Então vai, igual ao Arnold. Pêndulo. 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 Quanto tem ali? Treze. Treze. Mas você não falou que ele é igual ao Arnold? Não, mas... O Arnold é com 30, né? O Arnold fazia pesado, né, Jeremias? Isso aí, sem afastar o cotovelo, não pode, hein? A casa é muito ruim. Tem muito ruim? Não, tá bom? Ele tá agindo, né? Não! Ele tá agindo. Ele tá gindo, né? Tu conseguiu. Ele estava em silêncio, né? É bom perguntar. Tem cara que faz isso, mas o cotovelo está para trás, né? É, puxa aqui, né? Para fazer flexão do cotovelo, você não pode. Você não pode usar os dois, como o posterior. Está ali no ligamento, né? Não, ele precisa ligar na mão. Gremias, o árvore de fazia não stop. Vai. Vai lá, Doutor. Você também. Não tem mais. Não tem mais sentado. Vai lá. Não! Vem alugando. Três jeitos de fazer, três jeitos de finalizar. 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 Tá me perdendo a tensão, né? Bem controlado e esmaga bem em cima. É cheio. Se puder, dá uma parada. Ele fica bem em cima. Pesa no final. Nossa. Bora, bora. Vai no braço, né? Vamos, tia Revinha. Vamos, tia Revinha. Vamos, tia Revinha. Vamos, tia Revinha. Isso que é brigar, hein? Parabéns. Excelente. Fazer um brinde aqui. Sabor. Olha lá. Isso é bom. Passando proteína isolada. Melhor sabor. Fazer um brinde aqui, ó. Fazer um brinde aí pra câmera. Aí. Muito bom. Muito bom. O sabor é o caçuz. Ele deve ter, hein? Você sabe o que é o caçuz, hein? Não é que não. Só o negócio é azul, né? Seria gostoso. Muito bom. Peixe e bíceps. Bíceps com a presença do Adolfo Costa. Canal Black School. Marc Boca! Pas de tempo. Não tem refinado. Não tem respiração! Só que os resultados. Lágo da planilha. Essa e pwords lá do nosso aminoá BHARU. A torreção… Tchau.